Vai descer pro SW, né JTV? Descer pro SE, pra SE Pro SE? Aham Tá, então volta pra ele, volta pra ele, volta pra ele A fax tá montada aqui no meu SW, anda pra ele É, não, aqui é meio recorte, tá Descer pro SE Olha pro match de novo Olha pro match de novo Olha pro W, olha pro W, olha pro W 5 W, 4, 3, 2 1, nesse jogo, nesse jogo, nesse jogo, nesse jogo Mais dano, mais dano Perfeito o caralho Ando pra agora, ando pra agora Ando pra agora, ando pra agora Quem tá nos 2.6, quem tá nos 2.6 Calma, calma, não corre, não corre Só espalha, olha pro mesmo Choke Calma, só espera, paciência, um tanque do Norte Por favor, paciência, só paciência pra vocês Paciência, só paciência Paciência, paciência, olha pro STAB Olha pro STAB, olha pro STAB 6, 5, 4 3, 2, 2, 1 Pelo amor de Deus, reta isso Reta isso, mais dano, mais dano Tá, agora cai do P, cai do P Demo Armor, Demo Armor, Locus, Demo Armor Ajuda a Front, ajuda a Front, ajuda a Front Ajuda a Front, ajuda a Front Ando pra, tanque segura o Norte Ando pra C, Ando pra C Deixa eles vim Ando pra C, Ando pra C Estou lá, Ando pra C Ajuda o Fugilide, e chefe a 1 W Roda, para de correr, para de correr Olha pro D, para de correr 5, 4, 3, 2, 1 Vira o Daube agora, Clab agora Clape, Grotesco, Clab, Grotesco Eita isso, bom dano, bom dano Agora cai do P de novo, cai do P de novo Vem pro E, cai do P de novo Se E depois pro E Se depois E Se depois E, se não pode ficar aqui Col prick na frente, anda o passe aí depois o pledge não pode ficar aqui não pode superar não pode essere boa, caralho anda o passe aí. anda o passe, anda o passe aí depois o pledge boa, vem cá anda o precio anda o preço anda o prefeito, perfeito. agora vem cá anda o precio passou posse ou você não fo sich vai ter um conch d� pour sul, vai ter um topo occasions anda o passive and end acces moon olha o passodle só continuo piley assa って? calma cuck continua confia anda o passe segue a rua passe segue place na tua parte anda o passe clara usa sua A gente vai reitar agora, calma, 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 no norte, no NE, 5, 4, 3, 2, 1, agora, agora.